Nessa cena, Tsubasa não podia acreditar que estava conversando com uma garota, já que em Tóquio ele nunca tinha feito isso. Mas como ele acabou se perdendo em seus pensamentos, Fuyuki coloca um pouco de neve na blusa dele, só pra trazer ele de volta pra realidade. E a realidade que ele viu foi como aquela garota era linda, deixando Tsubasa tão impressionado que ele até falou isso em voz alta. Isso pegou a Fuyuki de surpresa, e deixou ela toda corada, confira. Comentem o que acharam do anime, e até o próximo vídeo.